Mineiro Tour Locações, economize nas suas obras 30% com Mineiro Tour Locações Aberturas de piscinas, alicerces, buracos para tubulações, tudo isso e muito mais Sua obra em boas mãos, economize em 30% na mão de obra com Mineiro Tour Profissionais altamente qualificados para trabalhar na sua obra Ligue agora, 996185316, peça um orçamento e faça economia de verdade Mineiro Tour Locações, a solução dos seus problemas acabaram Chama Mineiro Tour, para alicerce e broca, é com a Mineiro Tour A solução está aqui, adeus Ixada e Careta e também Cavadeira Mineiro Tour Locações, é a solução dos seus problemas Chama Mineiro Tour e resolve Ah, lembrando hein, fazemos também limpeza de lotes, aterramos lotes Tudo isso é com a Mineiro Tour, vem você também pra cá, vem com a Mineiro Tour Mineiro Tour Locações, fone 9961853 Então tá aí, na manhã desse domingo tivemos aqui no Jardim das 23, onde o caminhão Então tome muito cuidado, principalmente aqui no Jardim das Flores 3 Não coloque fogo, porque você pode estar destruindo o sonho de alguma pessoa No Jardim das Flores 3, e o que a gente conversou com algumas pessoas aqui Parou um cidadão de moto, colocou fogo ali, a gente vai voltar ali em cima Quase pegou fogo numa casa, pegando fogo aqui ó, foi acionado então o caminhão da prefeitura Ele já está fazendo o trabalho ó, de jato de água Olha aí Pra minimizar toda a situação Aí eles estão fazendo esse trabalho aí Olha só, fogo tá aqui ainda ó Olha só Ainda tem resisto de fogo Olha só Tem umas pedras Tem um pessoal jogando de balde, né, conseguiu manter aqui Tá Olha só, pessoal com mangueira, mas o caminhão tá vindo, né, tá Batendo água Jogando do outro lado lá, já molhando bem, né Pra apagar Pra que não tenha restício Ali a senhora tá com a mangueira Isso aqui é o que aconteceu agora na manhã de domingo, aqui no Jardim das Flores 3 Pedir pro pessoal que venha Olha só, do lado de cá, muito mato E tem pessoas maldosas Que param, olha só Coloca aqui, igual aqui, essa aguai chuminha aqui ó Jogou um palito de fósforo Ele já acende Tem muitas casas já aqui no Jardim das Flores Sítios Isso proporciona Ontem nós colocamos uma matéria do Riacho Doce Onde mais ou menos mais de Cem Equitares foi queimado ontem Também Então tá aí essa situação, né Graças a Deus não queimou a casa do senhor ali no Jardim das Flores 3 O caminhão da prefeitura veio e fez aí Apagou o restício Que tinha ainda de fogo Mas Tem que sempre Ter o cuidado, né Que pode estar queimando casa E esse aí Se foi uma brincadeira Uma brincadeira muito de mau gosto Uma brincadeira muito de mau gosto E esse aí É a gente que tem que fazer Um abraço 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 Um abraço